Na saldo quente, de sol a sol, eles vão Escutando cargas, protegendo com o coração Não tem blindagem, é coragem na missão Risco na rotina, mas é firme o batidão Dentro do carro, o suor escorre na estrada Com a marmita no motor, refeição improvisada No peito, o peso de uma vida dedicada Família é o motivo, a razão da caminhada Heróis da estrada no silêncio da noite Guardam o tesouro, enfrentam a soite Por amor ao que fazem, sem hesitar Vigilantes armados, prontos pra lutar Partem sem saber se vão voltar No rádio, atenção, sem tempo pra descansar Olhos atentos, prontos pra qualquer lugar Protegem o valor, sem nunca vacilar Noite adentro, a estrada parece sem fim Pensamentos na família, a saudade que não tem fim Mas a missão é clara, é proteger o que é de alguém Cada quilômetro vencido é vitória também Heróis da estrada no silêncio da noite Guardam o tesouro, enfrentam a soite Por amor ao que fazem, sem hesitar Vigilantes armados, prontos pra lutar Vai ter sem saber se vão voltar No rádio, atenção, sem tempo pra descansar Olhos atentos, prontos pra qualquer lugar Protegem o valor, sem nunca vacilar Noite adentro, a estrada parece sem fim Pensamentos na família, a saudade que não tem fim Mas a missão é clara, é proteger o que é de alguém Cada quilômetro vencido é vitória também Heróis da estrada no silêncio da noite Guardam o tesouro, enfrentam a soite Por amor ao que fazem, sem hesitar Vigilantes armados, prontos pra lutar São vidas sem risco, mas não recuam Na linha de frente, enquanto muitos recuam Eles são a força que ninguém vê Vigilantes da estrada, essa luta é pra valer O retorno é incerto, mas o dever é cumprido Na estrada ou na vida, o caminho é sofrido Mas o amor pela profissão é o que move Cada passo, cada ato é por quem mais se envolve No peito, o orgulho de quem defende o valor No olhar, a força de quem não tem a dor São guerreiros, são guardiões do transporte Vigilantes armados, seguem sempre forte Heróis da estrada no silêncio da noite Guardam o tesouro, enfrentam a soite Por amor ao que fazem, sem hesitar Vigilantes armados, prontos pra lutar Heróis sem capa, mas com alma de aço Na estrada da vida, deixam o seu traço Por cada caga, por cada missão Essa é a homenagem da nossa canção Vigilantes armados, prontos pra lutar